Uma caixa tão grande para um smartphone, isto promete! Mas atenção, não é um smartphone qualquer este vídeo, é para aquela malta que é mesmo amante de telefones, aqui dentro pode estar o meu próximo smartphone pessoal. Vais deixar o iPhone? Se calhar vou deixar o iPhone. Pá, estava aqui a dizer ao Rui que o bicho é muito grande, pois dá-me dores nas mãos e para alguém que gosta de tecnologia, eu gosto de sempre estar a experimentar coisas novas. Estou muito grato por estar numa posição em que o possa fazer e então aqui dentro da caixa hoje estou muito entusiasmado. Eu não sei o que é que estará aqui dentro, só um smartphone, não acredito. Ei, opá! O quê? O OnePlus 9 Pro, que era o que eu estava à espera, e ainda o OnePlus 9, o irmão mais novo. Eixo, mas tu olha só para a pintarola desta caixa, estamos aqui a falar do homem que foi à lua. E porquê esta foto, perguntas tu, bom, é alusiva à nova parceria da OnePlus, como estás aqui a ver com a Acelular. Estamos a falar de uma das marcas que faz das melhores câmeras fotográficas do mundo inteiro. Mas aqui dentro, malta, nós temos um dos smartphones top de gama, que como vais ver, faz um cheque em todas as caixinhas do que deveria ser um smartphone top de gama, mas ainda assim é um dos mais baratos. Bom, mas antes de mais vamos aqui à gavetinha, não é? Uuuuuh... O que? Ai, que pintarola! A sério, esta apresentação temos aqui duas capinhas e temos aqui o wireless charger. Eu tenho que bater palmas ao OnePlus, isto é uma apresentação espetacular. Top Xuxa! Noni! Eixo, tu consegues estragar até os momentos mais bonitos. Eu tenho medo, tipo, de convidar para o meu casamento e depois do sim, lá estás tu a gritar, top Xuxa! E, tipo, é um momento que se perde para sempre. Fogo, isto de fazer o boxing, às vezes não é assim tão fácil. Temos aqui os dois telefones, já lá vamos, temos aqui duas capas para o OnePlus 9 Pro, uma em fibra de carbono, a outra mais normal. Sabes, temos que ver esta. Rui, unboxing knife! Ai, já estava pronto e tudo, mas depois ganda fé de um lançamento. Andaste a treinar no fim de semana? A treinar no sofá. A treinar no botão do comando. Tau, 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 tau. Houve um gajo com o comando da televisão e da Playstation de ficar aqui com um músculo nos polegares que nem é bom. São 30 milímetros, pá. Fogo, isto está muito bom. Mas depois é muito, muito fininho, isto vai sentar que nem uma luva no equipamento. Ai, que ganda pinta de unboxing. Não, isto é um wireless charger a sério, até vem aqui com ventilação. Malta, aqui estamos a falar do wireless charger especial da OnePlus para estes telefones, claro que também funciona com outros telefones, mas vai carregá-los a apenas 15 watts. No entanto, os OnePlus vai carregar a... Rui, eu não sei se estás pronto para isto, tu sabes? 50 watts! 50! 50! Estamos a falar, carrega por wireless mais do dobro da velocidade do que carrega o iPhone. Por cabo, com aquele carregador que não vai incluído na caixa. Não, mas ouve, isto tem pinta. Eu até vou deixar aqui de lado para depois pousar. Agora, malta, eu vou-vos dizer aqui um segredo que os youtubers normalmente usam, que é deixar a melhor coisa para o final. Para quê? Para aumentar a retenção do vídeo. A malta, quero claro, nós aqui deste lado, que vocês vejam o vídeo o maior tempo possível. Então, começa-se com a coisa menos boa e depois vai-se para a melhor coisa, mas eu estou tão entusiasmado, man, que eu vou guardar o OnePlus 9 para abrir daqui a bocadinho e agora vamos já ao Pro. Aqui não me interessa usar truques, interessa-me que quem goste realmente de tecnologia fique até ao final do vídeo para ver tudo. Uuuuh, bonito! Ouve, esta cor com este degradê está lindíssimo. Ouve, eu nem posso virar muito para aí, senão tu vês o Rui, mas que espetáculo de cor. Isto é um design super premium. Eu usava isso sem capa. Não, isto agora parece quase um crime usar capa. Está mesmo lindíssimo. E repara que dentro da caixa vens com outra capa, tens também o cabo e tens um carregador. É um grande carregador que carrega a 65 watts. Parte de cabeças. Ah, e se não te portares bem, podes querer que parte. Queres experimentar? Não é? Pois não digas que eu não te ofereço experiências inovadoras. É, straight to the hospital. Epá, isto está aqui a tapar a cerveja, é que não pode ser. Ei, epá, que equipamento lindo. E repara que conserva uma característica que eu adoro nos OnePlus, que é este alert slider para meteres o telefone em silêncio, vibração ou som. Malta, primeira coisa. Vocês olhem bem para este display. Estamos a falar de display AMOLED 1440p de 120 Hz. Mas atenção, são 120 Hz inteligentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que te dá aquela fluidez incrível quando precisas dela. Mas quando não precisas para poupar bateria, pode variar entre os 120 Hz e 1 Hz. E 1? 1. E 1 Hz. Exatamente. Tipo, imagina agora eu não estou a tocar no telefone. Ele não tem que estar a fazer um refresh de 120 Hz. Ele está a fazer de 1 Hz neste momento. Mal eu toco, ele começa a fazer de 120. E estamos a falar de um equipamento que consegue ver 360 vezes por segundo, se estás a tocar nele, para que tenhas a maior fluidez possível, e que atinge os 1300 nits de brilho. O que é que isto quer dizer, trocado por miúdos, pá? Olha, tenta luz, parece um aeroporto. Olha, nem eu diria melhor. E atenção, repara que podes vir aqui ao YouTube e escolher 4K para 60 FPS HDR. Ai, que espetáculo de imagem, man. Ai, oh, Rui, olha para isto. Ia, man. Tu estás a ver isto? Um ecrã a cores, puto. Ai, rapaz. Tu hoje estás um bocado de gusão. Deem o desconto ao Rui, pá. Ele não está bem, a barba voltou-lhe a crescer um bocadinho, pá. Ainda se está a habituar. Agora, numa coisa, ele tinha razão. Ele disse que aqui dentro tinham que estar specs assim top. Ora, estamos a falar do Snapdragon 888 em cima da Oxygen OS, que é uma skin super rápida e super customizável. Foi uma das primeiras skins, por exemplo, a meter... A questão que já sabes que eu adoro de trocar o conjunto de ícones, mas tens também de destruição do launcher, o tal conjunto de ícones, o layout do ecrã inicial, tens muitas customizações. E repara, quando estás aqui no menu das aplicações, podes fazer o clique e depois bloquear a aplicação ou também tens a opção de ecrã dividido. Mas depois é uma das experiências Androids mais leves. Há muita gente que lhe chama o iPhone dos Androids. Porque realmente é muito rápido. E uma coisa que eu reparei aqui, quando estava a mudar o brilho, é que o motor de háptica deste smartphone é incrível. Ouve, quando tu fazes assim, está-te a dar uns cliques mesmo brutais. Espera a mim, está aí, oh, Rui. What? Parece que me estão a picar o dedo. Isto não é fixe. O Rui não tem medo de agulhas, pronto. Não, não. Ah, é fixe. Bom, a principal característica deste equipamento, tu já sabes qual é, está aqui atrás. Estamos a falar das câmaras em parceria com a Acel Blatt. Estamos a falar de 4 câmaras. Ora, uma câmera wide de 48 MP, uma câmera telephoto de 8 MP com 3.3 vezes de zoom ótica e ainda uma ultra wide de 50 MP. Mas atenção que esta ultra wide tem o mesmo tamanho de sensor que a câmera principal, portanto, à partida vai produzir resultados incríveis. Sendo que depois ainda temos aqui uma câmera monocromática de 2 MP. Pfff, não me pergunto. Para quem é que é isso? Não sei, mano. Olha, já dizia o primeiro homo sapiens sapiens que às vezes é razão, tem razões, porque a própria razão desconhece. É o sapiens sapiens. Atenção, não é o sapiens sapiens sapiens. Às vezes as pessoas confundem os dois, é chato. Eu também não curtia que me confundissem com a Maria Leal. Mas relativamente à câmera, a primeira coisa que podes logo reparar é o botão da cor da Acel Blatt. E repara que mal eu chego perto, ele ativa logo o modo super macro ou posso tirar aqui uma mega fotografia. E em termos de modos, temos aqui os habituais, paisagem noturna, vídeo foto, ou o modo profissional também, onde podes escolher todas as settings. E repara que até tens aqui em cima o histograma, é um excelente toque para fotógrafos que gostem disto. Mas o que o Zé Manel normal quer saber é... Oh Bernardo, tira boas fotos? A resposta a essa pergunta, muito fácil. Fim. Tu repara aqui em condições de luz muito desafiantes, ele consegue reter muito bem as sombras, a fotografia é muito sharp também, consegue também conservar os highlights. E mesmo com a ultrawide, o que tu vês é uma câmera de excelente qualidade. É uma câmera de qualidade tão boa como a principal. Então tu tens aqui das melhores câmaras ultrawide que vais encontrar em qualquer smartphone no mercado. Tem modo noite. Tem modo noite. Paisagem noturna, ultrawide. E aí está ela. Mas atenção, esta parceria com a Alcelblad obviamente não foi a marca a pegar numa daquelas câmaras de 50 mil euros e a espetar aqui para dentro. Não. Estamos a falar de trabalhar a ciência de cor, estamos a falar de otimizar a fotografia e a parceria. Só agora começou, então podes esperar resultados ainda melhores no futuro, apenas com um update de software. No entanto, os utilizadores deste telefone andavam-se a queixar de uma coisa que pode ser muito chata. Estamos a falar de um lag na câmera. Basicamente é o tempo que ele demora a captar a ação. E repara que eu vou tirar a fotografia, que a mão aqui, vou tirar a mão, ele capta aqui e agora parece que já está resolvido. Antigamente o que ele faria era captar meio segundo depois e tu não sabias bem se tiraste a foto ou se não tiraste. Já em termos de vídeo, tu podes tirar até 8K a 30fps ou 4K a 120fps e tens ainda este modo super estável para poderes filmar alguma coisa em que podes fazê-lo não a 8K, mas a 4K. Já a câmera frontal, apesar de ser 16 megapícles, só funciona a 1080p, não me perguntes porque ainda por cima com um crop gigante. O meu braço está tipo esticadíssimo. Estou a ganhar aqui uma tendinite já. Tens que ir para o hospital já. Olha a partida, brinca. Não que chegou a senhora enfermeira. Bom, outra das coisas que me puxa muito para este equipamento é a bateria. Pá, eu estou sempre no telemóvel, preciso de uma bateria grande e aqui dentro temos 4.500 mAh. Não, não é a maior bateria da tua rua, mas é uma bateria grande e que se ligares por cabo vai carregar dos 0 ao 100 em 29 minutos. Sim, ouviste bem. 29 minutos. Meia horita, nem chega. Já se pegares no bicho e colocares aqui neste equipamento, estamos a falar de 43 minutos. Também conhecido como rápido para cacete. É isso mesmo. Além disto, ainda tens aqui reverse wireless charging. No entanto, a superfície é um bocado de escorregadia, portanto não sei quão útil ele será. Enfim, como outras características extra que são boas de ver neste equipamento, Wi-Fi 6, tens IP68, portanto se deixares cair na sanita também não hagas de ter problema. Bom, isto dependendo do que tens na sanita. E tens ainda face unlocking e um sensor de impressões digitais debaixo do ecrã, só que está colocado aqui muito em baixo. Gostava de o ver colocado assim aqui, mais ao meio. Ora, deixa lá colocar aqui. Estou com 24%. São 16h53 e estou com 24%. Vamos aqui abrir o OnePlus 9, que é, claro, mais barato do que o 9 Pro, mas mantém muitas das coisas. É giro também. É giro também. Não é tão giro como o outro, mas é engraçadito. Ora, além disso, temos também uma capa, temos também o cabo e o carregador. Ora, o OnePlus 9, bem mais barato, quais é que são as diferenças? A primeira delas é aqui um design plástico. Não tem um fio de todo tão premium como tem um 9 Pro. Foi mais ou menos a mesma coisa que a Samsung fez com o S21 versus o S21 Ultra. Dá para sentir a diferença, mas no dia a dia não vai ser aquela coisa que vai estar a pensar Ai! Ai, o que eu basto com um pau! De qualquer forma, a segunda diferença, não tem wireless charging de 50W, tem apenas a versão de 15W, portanto vai carregar mais lento por wireless. No entanto, o por cabo ainda vai ser 65. Além disto, é 5G, mas o 5G tem duas versões e este não tem a mais rápida, ou seja, ao millimeter wave, ele não é capaz, só da mais normal. Já em termos de display, tens um painel Full HD em vez de Quad HD, com os 120Hz, mas que não é uma taxa inteligente. Ou seja, vai estar sempre a correr a 120Hz, a menos que o metas sempre a correr a 60Hz, não faças isso, ou seja, a bateria não vai ser tão boa. Já aqui atrás, tens a mesma câmera ultra-wide, mas não tens uma telephoto e a câmera principal também tem um sensor diferente. Portanto, vais tirar fotografias um bocadinho piores versus o 9 Pro, ainda assim vão ser boas fotografias. E por último, uma coisa que eu noto logo, é que o motor háptico é bem mais fraco do que o OnePlus 9 Pro. Agora, se queres gastar mais dinheiro e ir para o 9 Pro, ou não precisas gastar tanto dinheiro e ir para o 9, eu acho que o 9 é uma excelente opção, mas se tiveres, o 9 Pro é um bicho. Vamos ver quanto é que carregou, estamos a falar de... Ora, em 7 minutos carregou dos 24 aos 40%. 16% em 7 minutos, malta, isto é a velocidade. Isto é tão rápido que se não tem cuidado com os radares, já foste. Mete um gajo em despesas. De qualquer maneira, tenho que dar os meus parabéns aqui à OnePlus. Fez um telefone espetacular. Eu estou honestamente a pensar em meter o meu cartão SIM aqui dentro. Já dizia, Fernando de Pessoa, que tudo vale a pena quando a Ultrawide não é pequena. Com esta me despeço. que as tentativas que as tentativas estão c ele pode